O PCdoB completa 100 anos com a cara e a coragem do Brasil. O aumento do custo de vida, do desemprego e da miséria faz do PCdoB um partido indispensável para que o país volte a crescer. Aqui em Minas, queremos melhorar a vida da população e lutamos nas ruas e praças para superar Bolsonaro e reconstruir o Brasil. Somos o partido dos que trabalham e sonham com o Brasil justo e desenvolvido. Somos o partido do futuro, do socialismo.